Olá, eu sou a Rudiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre a emissão da nota fiscal eletrônica. Então, para emitir uma nota fiscal, vamos acessar em vendas, notas fiscais. Primeiramente, é necessário que você tenha configurado o certificado digital e a natureza de operação, conforme podem visualizar nos outros vídeos. Após, poderá acessar então em vendas, notas fiscais, a nota poderá ser incluída através do XML, poderá realizar a importação aqui no lado direito, clicando em importar XML NFE, localiza o arquivo e faz a importação desse arquivo no sistema. Ou poderá incluir a nota manualmente, clicando aqui na opção incluir uma nota fiscal. Aqui no cabeçalho da nota, existe o tipo de saída, normalmente será a emissão própria, exceto nos casos de exportação e no caso da importação do XML. A série será definida pelo contador, o contador irá te informar qual série utilizar e poderá configurar na natureza de operação. Normalmente será a série 1, que já vem pré-configurada. O número da nota fiscal, caso seja a primeira nota fiscal eletrônica que você for emitir, será a nota fiscal número 1. Caso já tenha emitido notas de outro sistema, deverá alterar manualmente o campo número, para que siga a sequência de numeração. Lojas irá utilizar no caso de ter mais de uma loja cadastrada, configurada no Blink, no caso de multi lojas. Na natureza de operação, por padrão, você terá configurada a compra para notas de entrada e a venda de mercadoria para notas de saída. A data de emissão e a data de saída, o sistema preencherá automaticamente. Caso precise alterar, poderá fazer a alteração da data. O código do regime tributário, que é o código da sua empresa, essa informação também deverá ser configurada na natureza de operação. A finalidade, que poderá ser uma nota normal, complementar, ajuste ou devolução de mercadoria. A opção de devolução de mercadoria deverá ser utilizada quando você for emitir uma nota de devolução ao fornecedor ou quando o cliente for te devolver a mercadoria. Então, aí deverá selecionar a finalidade de devolução de mercadoria. No tipo, selecione modelos 55 e 65 e informe a chave de acesso da nota de origem, para que ela fique referenciada. Nesse caso, iremos incluir uma nota normal. Aí, aqui poderá informar os dados do cliente. Se o cliente tiver já cadastrado, irá digitar apenas as iniciais e o sistema buscará automaticamente os dados do cliente. Por exemplo, o CNPJ, inscrição estadual, contribuinte, são campos obrigatórios. O município também do cliente. Abaixo, iremos adicionar um item. Vamos ver o item que a gente tenha cadastrado. Aqui, iremos informar a quantidade, o preço unitário e o item será incluído. Aqui também é importante que a gente faça o preenchimento do NCM, do produto, que ele é obrigatório para a comissão da nota. Então, aqui, clicando sobre o produto, teremos mais algumas informações, como, por exemplo, aqui na aba simples ou ICMS, dependendo do regime tributário, poderá alterar o código da situação de operação do ICMS, poderá informar alíquotas, caso haja alguma alíquota. Aqui também, a aba de substituição tributária, IPI, ISSQN, PIS e COFINS. Aqui na aba outros também podem ser definidas algumas informações. Após, vamos salvar. Aqui no cálculo do imposto, esse cálculo, desculpa, ele será feito automaticamente conforme as tributações informadas na natureza de operação. Tá? Depois aqui em retenções, caso haja alguma retenção, que também deverá ser configurada na natureza de operação. A seguir, temos os dados do transportador, caso tenha alguma transportadora. Algumas informações também, como peso, como quantidade, marca. Dados da etiqueta, caso utilize algum serviço dos correios, poderá selecionar aqui qual é o serviço. Aqui também tem a opção do endereço de envio, diferente do endereço da nota. Caso o endereço de entrega, ou de queira imprimir a etiqueta, seja diferente do endereço da emissão da nota fiscal, poderá marcar essa opção aqui. Pagamento. Aqui no pagamento, poderá informar as condições do pagamento. Por exemplo, para 10 e 20 dias. Tijeras parcelas, para que depois a gente possa lançar no financeiro. Dados adicionais, se quiser complementar alguma informação, ou adicionar uma observação, poderá informar aqui. E observações do sistema. Essa opção de observações do sistema irá buscar automaticamente, da natureza de operação, a observação que você define lá, caso tenha alguma observação. Então, para realizar a emissão da nota, o envio dela, vamos clicar no menu Informa DV, clicar na opção Enviar Nota Fiscal. Nessa tela irá aparecer que essa nota está no ambiente de homologação, sem valor fiscal. Abaixo temos algumas opções, como enviar a nota fiscal por e-mail, onde o cliente receberá o XML e a DANF, a opção de lançar estoque e lançar contas. Nesse caso, vamos deixar desmarcadas. Em seguida, temos a opção Enviar Nota Fiscal, onde será feita a validação, a assinatura da nota e teremos um retorno, se a nota foi autorizada ou não. Nesse caso, então, ela foi autorizada, isso significa que ela já consta na base do CFAZ. Agora, clicando no menu Informa DV ao lado da nota, temos algumas opções. Então, aqui, como vocês podem ver também, a situação da nota, ela foi alterada e agora ela consta como autorizada, onde estava pendente. Então, clicando aqui na seta ao lado da nota, temos algumas opções, como, por exemplo, cancelar a nota, onde temos um prazo normalmente de 24 horas, isso poderá variar de estado para estado. Aqui temos algumas outras opções de NFE. A carta de correção, onde poderá ser utilizada para corrigir alguma informação que tenha sido preenchida incorretamente na nota, exceto para valores e impostos. Nota complementar, onde normalmente é utilizada para complementar algum imposto de CMS, CMSST ou IPI. imprimir a DANF, onde será impresso o documento da nota fiscal. Algumas outras opções também, como clonar a nota, emitir boleto, caso houvesse parcelas, lançar contas, lançar estoque, enviar por e-mail, imprimir etiquetas, clonar essa nota para entrada, excluir essa nota, imprimir o espelho, enviar o espelho, o espelho normalmente é utilizado para visualizar os impostos, fica mais detalhado a questão da tributação. E imprimir a etiqueta dos correios, caso a gente houvesse selecionado um serviço dos correios. Então, aqui no lado direito também existem mais algumas opções que podem ser utilizadas. O botão incluir uma nota fiscal, que a gente já havia mostrado antes. Também aqui no menu em forma de V, ao lado da lupa de pesquisa, existem algumas opções de filtro. Por exemplo, do mês, do dia, a situação da nota e alguns outros filtros. Uma questão também importante é a opção de exportar MFEs. Essa opção é utilizada para fazer o download dos XMLs do mês ou de um determinado período. Isso normalmente é utilizado para mandar os XMLs para o contador, ou para a contabilidade. Então, aqui a gente seleciona a data inicial, a data final. Pode marcar para exportar as canceladas e clica em download. Irá gerar um arquivo com todos os XMLs do período selecionado. Vamos ver mais algumas opções aqui. Também temos a opção de inutilizar numeração. Caso tenha pulado alguma numeração de nota fiscal, poderá realizar esse procedimento. Também a opção de importar o XML da nota fiscal. Por exemplo, se você emitir a nota fiscal de um outro sistema, poderá importar esses XMLs no Bling. É só clicar na opção de importar XML em FE. Localiza o arquivo e realiza a importação. Espero que esse vídeo, então, tenha contribuído. O cara da vida poderá entrar em contato com o nosso suporte. E até o próximo vídeo.